Olá galerinha do Sorinha, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no meu canal e ainda não se inscreveu, vai lá e clica no botão de inscrever-se e dê um like. E hoje nós temos uma historinha bem legal, então acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo que você vai ver tudo de bom que eu trago pra você. Sarah, que bagunça é essa? Eu perdi minha moedinha de um real, mãe. Tava sentada aqui no sofá, perdeu aqui? Gente, vamos procurar então, vamos lá. Tá, me ajuda. Ok. Não, não. E? Lá todo lugar. Achei! Que bom, o que você vai fazer com essa boiada? Compre a bala. Hum, isso me fez lembrar de uma história, sabia? Qual? A Bíblia fala, lá em Lucas, capítulo 15, uma parábola da dracma perdida. Ah, uma mulher que perdeu a moedinha igual a mim? Isso! Ela perdeu a sua moedinha, e aí ela ligou a lamparina, que era a iluminação, e saiu procurando, com muito cuidado. E ela pegou a vassoura e saiu varrendo também, né? Exatamente! Ela acendeu a lamparina, começou a varrer, varrei e procurando em todos os lugares. E quando ela achou, o que fez? Ela contou para as amigas e se alegrou com elas. Exatamente! Ela chamou as amigas, a vizinha, e falou, gente, achei a minha moeda perdida! E foi uma alegria! E assim também é com o nosso Deus, sabia? Porque quando um pecador se arrepende, é uma alegria imensa! Mas tem uma coisa triste nisso aí! O que? Tem um monte de gente por aí, perdendo um monte de coisa! Perdendo a alegria, a fé, a esperança, o amor... Exatamente! Isso é tão triste! Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês! Vocês podem encontrar, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho! Então, ela vai iluminar! E se as pessoas estão perdendo a alegria, a fé, a esperança, busquem Deus! Leia a palavra de Deus! Ore! Exatamente! Converse com Deus, porque Ele vai ajudar você a encontrar o que está perdido! Tenho certeza! Então, não perca a esperança! Mas busque em Deus, que você vai encontrar! Isso mesmo! Tchau! É isso aí galera, então espero o próximo vídeo no meu canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto